As Secretarias de Educação e de Administração de Teresópolis estão convocando mais 17 candidatos aprovados no segundo processo seletivo, simplificado para a contratação temporária de professores nos anos iniciais do primeiro segmento do ensino fundamental. Com esses, a gestão municipal já chamou 87 professores que participaram do processo seletivo para reforçar a rede municipal de ensino. Desse total convocado, 35 são do cadastro de reserva. Lembrando que a Secretaria de Educação fica localizada aqui, na rua Carmela Dutra 475, Agriões. E mais detalhes você encontra no nosso site netgiario.com.br.